Jesus, eu quero ficar contigo Eu quero ser teu amigo Eu quero comer do teu prato Calçar os meus pés nos teus sapatos E arrastar La, 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 la E arrastar La, 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 la Jesus, eu quero muito você Vou pegar tuas sandálias e esconder Me esconder pra você não sair Pois eu quero estar perto de ti E te abraçar La, 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 la E te abraçar La, 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 la Jesus, eu quero estar perto de ti Eu quero deitar no seu colo E te contar tudo o que sei É descansar Recostado em um teu tento Ouvindo teu Coraço Em supreme É descansar Acper É descansar E te恩 Coraço 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 Jesus, eu quero vestir tua camisa E com as mangas maiores que os meus braços Eu vou correr pela casa ao teu encontro E me abandonar no teu abraço Ele te abraça Eu quero te abraçar Jesus Jesus Não existe lugar melhor Que em teu abraço Não existe pessoa melhor Do que o meu Jesus Do que o meu Jesus Do que o meu Jesus Amém 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 Obrigado.